Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento, a temperatura é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 35%. Venezuelanos que migraram para o Brasil estão, aos poucos, conseguindo se realocar no mercado de trabalho. Só em Brasília, por exemplo, metade dos venezuelanos que chegaram à cidade pelo processo de interiorização já estão empregados. Na correria da inauguração deste restaurante em Brasília, dois funcionários se dedicam para que não falte bebida na mesa de ninguém. Emílio e Marcos são venezuelanos e se mudaram para a capital depois que conseguiram um novo emprego. Emílio mora no Brasil há dois anos. Ele se formou em turismo na Venezuela, mas a agência de viagens da família, onde ele trabalhava, fechou. Se mudou então para Boa Vista, em Roraima. Fez um curso no Senac e começou a trabalhar em um hotel. Agora, se mudou para Brasília e conta que o trabalho dele é valorizado. Essa é a cidade que dá essa capacidade de crescer como pessoa, como profissional, formando jeito familiar e o limite é que você é quem coloca. Marcos tem 22 anos e na Venezuela trabalhou em uma distribuidora de bebidas e numa danceteria. Em Brasília, ele vai trabalhar no bar e diz que foi muito bem recebido aqui. Já aprendi a ensinar algumas dicas para o pessoal. Por exemplo, no garçom também já aprendi umas coisas que eu não sabia como atender uma mesa. Agora sei, já aprendi com vocês como é o seu tipo de atendimento. Entre os cerca de 90 funcionários do restaurante, oito são venezuelanos. O empresário Hélio conheceu alguns deles quando viajou para Boa Vista. Depois de uma entrevista, enviou as passagens e decidiu contratá-los. E não foi só para ajudar os novos imigrantes. A ideia é tentar ajudar e porque eles têm uma mão de obra qualificada, eles são esforçados, eles são comprometidos. Os imigrantes venezuelanos que se mudaram para o Brasil buscam aqui novas oportunidades e muitos têm conseguido vagas no mercado de trabalho. Em Brasília, o governo federal estima que metade dos venezuelanos que se mudaram para cá no processo de interiorização já começaram a trabalhar. Estamos fazendo seminários em várias capitais, em várias cidades, para sensibilizar as entidades de classe e os empresários na contratação dos imigrantes. O Ministério do Trabalho nos acompanha e também o Ministério da Justiça vai fazer um esclarecimento sobre a legislação para empregar os imigrantes. Para Emílio e Marcos, trabalhar é mais que um resgate à dignidade. É a oportunidade também de conhecer mais a cultura do país que os recebeu. Adoro a feijoada, aí comecei a conhecer muitas coisas e na verdade eu vejo o Brasil, é um país tropical, amo, tem muita fauna, tem muita flora, tem muitas coisas que, nossa, são muito interessantes. E na verdade eu amo o Brasil, especialmente Brasília. A Escola do Trabalhador está com inscrições abertas para o curso de português voltado para pessoas que têm o espanhol como língua materna. O curso pode ser feito pelos venezuelanos que estão no Brasil. O objetivo é ajudar na inserção dos imigrantes. A inscrição é gratuita e não há pré-requisitos. Informações no site que aparece aí na sua tela. A interiorização dos venezuelanos é uma das ações feitas pelo governo brasileiro para minimizar os impactos do alto número de imigrantes nos municípios da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. E mais uma etapa desse processo de transferência começou nesta terça-feira. É a sexta viagem dos venezuelanos para outras cidades brasileiras. As cidades de Manaus, João Pessoa e São Paulo recebem mais venezuelanos transferidos por meio do programa de interiorização. Com essa etapa, chega a 1.007 o número de imigrantes transferidos a outros estados desde abril. O voo partiu de Boa Vista, em Roraima, com 187 venezuelanos. A primeira escala do avião da Força Aérea Brasileira foi em Manaus, no Amazonas, onde desceram 65 pessoas. A segunda escala é em Recife, no Pernambuco, onde desembarcaram 69 venezuelanos que ficarão em abrigos em João Pessoa, na Paraíba. Na capital paulista, outros 53 venezuelanos buscam novas oportunidades. Segundo a representante da Casa Civil da Presidência da República, todos os selecionados aceitaram participar da interiorização e foram vacinados, submetidos a exame de saúde e regularizados no Brasil, inclusive com CPF e carteira de trabalho. E até o final do mês, já tem mais dois voos programados. O Boeing tem capacidade de levar até 200 pessoas. Então, a nossa meta é, conforme pedido pelo Presidente da República, intensificar o processo de interiorização. Conseguimos 820, essa semana a gente ultrapassa a marca dos mil. A ideia é que a gente faça entre o final de agosto e início de setembro, mais mil. Temos que incrementar a interiorização. O problema venezuelano se resolve com a distribuição deles por todo o território nacional. Eles não podem ficar lá em Boa Vista ou em Pacaraima, que as cidades não comportam mais venezuelanos do que aquilo que hoje lá tem. De acordo com a Casa Civil, a vontade de ajudar esses imigrantes está vindo de vários setores. É muito interessante você saber que tem estados que nos procuraram, municípios, entidades religiosas, ONGs, depois do ocorrido em Pacaraima, oferecendo ajuda, né? Querendo participar do processo de interiorização, nos procurando para ajudar de alguma forma. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.